Fala galera, beleza? Aqui quem falou, eu vou chegar atrás pra vocês mais um vídeo aqui pra comentar, dessa vez Minecraft novamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, finalmente vamos entrar na série, ó, está difícil, está difícil, eu saí daquele lugar que a gente estava e vim pra essa área aqui, eu não sei como é que eu vou mostrar pra vocês, acho que nessas medidas aí eu consigo mostrar, olha que doido cara, tá rodando a 190 FPS pra mim e gravando a 60 pra vocês, olha que doido cara, tá rodando a 190 FPS pra mim e gravando a 60 pra vocês, olha que doido, olha que lindo, isso se chama, é, isso se chama Action, o display está 1390x711, ou seja, está em HD, ele descreve 1.003, como não tem mods, esse negócio vai rodar lindamente rápido e eu desci pra cá, eu trouxe madeiras, cara, eu trouxe madeiras, eu vou separar 5 aqui pra gente queimar, e hoje eu vou fazer as coisas bem rápido, vocês vão poder ver que eu vou acelerar aí na edição, porque eu vou fazer realmente as coisas bem rápido, eu quero aqui definir já onde vai ser nossa casa, que, que, pra surpresa de muitos vai se iniciar, a gente ia fazer lá, lá no negócio, né, só que, pra surpresa de muitos, essa bagaça vai ser, dentro da água, cara, vai ser muito louco, eu tenho uma casa debaixo da água, velho, quebrou 1, sobe, sobe, sobe pra respirar, sobe, sobe, respirou, vambora, muito escuro aqui, desculpa, espirão, mas quando, eu consegui, sobe, 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 quando eu conseguir, quando, eu vou tentar dar um jeito nessa iluminação aqui, é, já no meio de solado, em tudo aqui, falta esse bloco, depois dentro da frente, um, 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 sobe, 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 meu filho, sobe, 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 eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, isso aí, desce mais uma vez e, É estranho fazer essa fonética de respiração já que o cara não respira debaixo de nada. Ah claro, caiu areia, não vai ficar quebrado. Vai quebrar tudo aqui no mesmo, ele já fica aqui dentro. Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não morri. Que boscas, eu não acredito nisso, meu plano deu errado porque tem areia ali. Morri, legal, morri. Olha onde eu nasci de novo, Zé. Pera, eu tenho que lembrar para onde que eu fui, eu acho que foi para lá. Foi para cá, vamos para cá, vamos seguindo aqui. Eu tenho certeza, ali ó, foi para cá. Oi vacas. Deixa eu ir passando por aqui pelo canto, a gente tem que chegar lá rápido. Sai, 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 sai da minha frente. Ah menino, peguei um ovo. Ah, legal, eu morri aparecendo. Toma, também. Não posso perder todos os meus tocos. Meu Deus, o que que é isso? Se for pedra eu estou fudido, velho. Vou morrer mais uma vez. Vou morrer mais uma vez, velho. Eu vou morrer mais uma vez, velho. Quebra, pelo amor de Deus, quebra. Tem um jeito mais inteligente de fazer isso, só que eu não sei. Legal, é o meu jeito que eu fiz as FPS caí. Volta, PS, volta. Aí, voltou. Vambora. Sai, sai, sai. Eu tenho melhor para fazer isso. Vamos lá. Vou ver mais coisas de novo. Legal, peguei. Agora eu quero abrir isso daqui em cima. Ah, mas vai cair areia aqui. Vai cair areia, caiu areia. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Que merda, velho. Não tem como fazer o que eu quero aqui, sério. Como tem? Porque esse lado é areia. Esse lado aqui não é. Vamos lá. Só falta mais um, só falta mais um, só falta mais um. Quebrou, respirou. Nem tem que sair. O que? Como assim, velho? Como assim, velho? Você tá me zoando que agora a água entra assim, velho. Olha só, mano. Ah, pelo amor de Deus. Era isso que estava me dando problemas. Deixa eu colocar um negócio aqui. Eu vou... Tá iluminado através da edição aí pra vocês. Mas eu vou iluminar normalmente agora, ó. Porque eu vou pegar... Aliás, tá tudo acelerado, na verdade, né? Por causa desse problema todo que eu tô tendo aqui. Vocês estão ouvindo tudo aceleradamente. O que que é isso aqui? Algum minério. Eu não tô conseguindo quebrar. Fazer uma coisa inteligente aqui, rapidão. Aí, ó. Ae, menino. Agora a gente continua quebrando. Aí. Beleza. Cadê? A gente roda aqui... Ou vai dizer que mudou isso também? Não, não mudou. Pelo jeito, não mudou. Vamos colocar esse negócio aqui. A gente queima isso aqui, ó. Não é o contrário. Isso aí, menino. A gente não precisa queimar tanta coisa assim. Deixa eu colocar... Essa areia ali. Não! Não, pelo amor de Deus, não. Vamos lá. A gente cria. Cria. A gente vai criar. A gente vai criar. Oito tochas. E agora a gente tem iluminação eterna.